rapaziada consegui mano conseguiu a seguir a mentira do presente do meu pai é sério é sério mano fala galera renato na área beleza servindo a mais um vídeo hoje eu vou dar um novo carro do meu pai tá ligado o carro dos sonhos do meu pai galera você não sabe o quanto foi difícil achar essa salveira aqui tá ligado mano é uma salveira surf real velho não é zero mano vocês não sabe o tempo que foi achar essa salveira é sério vocês estão acompanhando a saga no canal eu procurando essa essa salveira o surf e tiago você não vai acreditar vem aqui mano aqui cadê o pai tá vai lá e já fica travando ele lá para mim tava lá para mim quando eu vou entregar o carro agora para o meu pai tipo mano eu sei eu sumi a manhã inteira não sumi mas já deu certo já não já tá tudo certo mano mano que top essa saveirinha mano vem aqui vem aqui vem aqui galera olha aqui olha a frente da saveira surf mano ó vem aqui é o que mano ela saber o mais rara que tem enviado entra lá entra lá ó o interno dela agora liga a chave aí ó quantos caminhos rodados tem cadê aqui embaixo que a 63 mil quilômetros rodados olha lá só isso que ano que é esse carro aqui 2009 eu acho mano eu nem vou ligar a gente vai escutar é não mano vamos vamos pegar para ele mas eu lembro que ele falou que era o sonho dele é agora mas mano já deixa o like o que é bom vamos chegar chegando viado tá mano tô nervoso rapaziada vocês não sabem o tanto que foi achar saber mano galera não foi nem aqui na cidade que a gente comprou ela foi em nossa senhora foi em outro estado moleque porque foi difícil achar o salveiro desse naipe mano é do jeito que ele quer velho vamos lá mano que vem daí agora vamos vamos pai o que que vocês estão fazendo aí a seguinte pai tem que fazer um vídeo legal é vem aqui vai ter que adivinhar o que que é só que tem que que você seja vendado e vamos ter que vergonha bem você também que ajudar a vamos lá vamos lá vamos 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 lá dá uma mão aqui para mim pode de boa e nós que é a gente vai ver o que é assim é um que é do Renato você vai entender sem mais cada vez que você acertar né pode vir mãe você vai ajudar o pai vai aqui também. Agora vai chegar. Ó o degrau. Ah meu Deus. Ah meu Deus. Outro degrau. Um, dois. Aí, vem pra cá agora. Ó, é o seguinte, cadê o Rê? Vai Rê, calma aí. É legal, é legal, é legal. Tem um bagulho na sua frente aí, que é o nosso sonho de moleque. Tá ligado? É. Olha, quase ficou pra mim, viu? Pode ser pra mim? Mas esse aqui, pai, que tá na sua frente, meu, demorou pra me achar. Você ainda até me ajudou, você achava que era pra mim, mas na verdade era pra você. O seu grande, o seu, aliás, o seu novo carro novo está na sua frente, pai. Sobre, irmão. Epa, moleque doido. Ó. Vou abaixar ela, cara. Sonzeira. Ué, mas não é pra você? Não, mano. Então, ele achava que era pra mim. Não, pai. Eu, mano, qual que era o seu carro dos sonhos? Rapaz, eu sempre falava da sonzeira. Só que, só que era difícil, era a surf. É a surf. Mas, galera, essa sabedoria aqui é difícil. Olha, mãe. Sabedoria. É um sonho estranho, tá ligado? Realmente, a gente tem um sonho de ter uma lã de roupa e tal. Eu ando com pouca gente, mas carrega muita coisa na traseira. É, filho. Vai pescar? É porque ele ama pescar, ele ama, então ele sofre muito. Vai lá ver, vai lá ver. Vai, dá a primeira partida que nem eu não dei a partida que eu ia dar partida. Pai, essa sabedoria é zero. Pai, essa sabedoria é zero. Eu sou Maria Gasolina, eu quero entrar, abre, abre. Ele tá com vontade de chorar. Chora não, pai. Relaxa. Olha a interna dessa sabedoria. É a surf, mano. Vem ver, irmão. Ele queria surf ali. 63 mil quilômetros rodados, tudo zero. Aí, Dani. 63 mil rodados? É, zero. Zero, zero. Agora não anda, é só as varas de pescar? Galera, ele ama pescar, tá ligado? E olha aqui, ó, onde que vai o astride pé. Galera, ó, surf mesmo, pai, ó. Surf. 1.6. Olha isso aí. É zero, hein, ó. Pai, é zero. A primeira coisa que o pai fez vai abrir o motor. Ele acabou de abrir o capô. Vai lá ver o capô, vai. Ele abriu. Galera, é zero. E pai, ó, você não gosta dessas coisas rebaixadas, né? Todas as saveiras que a gente tá procurando, como que era por baixo? Era tudo ralada, né? Porque pegando os quebra-pô. Agora olha embaixo dela, fazendo um favor, primeiro. Ó, só por aqui, galera, ó. Você já consegue ter uma ideia, ó. Mané é zero, é zero, é zero. Ó, olha aqui embaixo. Olha aqui pela câmera mesmo, pai. Galera, a Saveiro é nova. Nunca foi rebaixada do Saveiro. Você viu um negócio que tem que legal nesse carro? Olha isso aqui. Eu vou erguer essa tampinha, olha só o que o carro faz, ó. Vai, olha só o carro. Aquele carro tá acelerando, mano. Nossa, o motor é zero, mano. Olha aí, pai. Parabéns por seu pregão. Gente, deixa. Ó, vem aqui. É, vai, um abraço em família aí, abraço em família. Dá um abraço em família aí, ó. Tá todo mundo ganhando coisa nova. Ei, 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 ei. Aqui ó, ganhou moto nova, celular novo, ganhou fússica, ganhou carro, faz a minha inteira, filho. Vai ter que fazer uma vaquinha pra tirar o silêncio. Eu sei. Esse aqui, pai, lembra que nós morávamos na casa de madeira? Nós vi a saveiro surf passando e você falava... Ele era louco. Ele era louco, né, mãe? Por causa desses farol aqui, galera, ó. É. Eu não sei que te acha que esse farol tem que a saveira fica rara. Os carros não tem, as outras não tem. É, mano, é uma saveira que não foi feita nenhuma igual a ela, tá ligado? Que louco, né? É a surf, mano. Não tem nada a ver de surfar, não sei o que que é. Também não sei. Eu sei que tem titã, tem cross, tem não sei o que. Essa daqui, mano, só Deus sabe, velho. O tanto de anúncio que eu fui atrás. Tem gente que eu liguei, tem gente que eu visitei. Algumas meu pai foi ver, só que você achava que era pra mim. Eu achava que era certo, mas tava muito feia, não tava legal. E agora a gente encontrou o carro certo e meu pai achava que era pra mim, mano. Porque assim, ó, vamos dizer assim, falar de um farol tem mais quatro. É, eu acho que é essa pergunta que todo mundo quer saber mesmo. O que que te fez querer uma surf? Porque assim, olha os detalhes do caralho. Não sei se não fosse. Não sei se não fosse. Não encosta o meu carro. Não encosta o meu carro. Aí, bom exemplo, você vai dar estrada de chão. Não estraga, olha lá. Tem tudo protegido, a caixa de ar e tudo. É outro patamar. Vai lá, vai lá, cara. Vamos ver. Se for a verdadeira surf, tem esse aqui, ó. Ah, tem, ó. Pedrinha aqui atrás, ó. Ah. Ele abre ali e tal. É o ar condicionado. É o ar condicionado. Ó. E o step vai aqui. Eu vou fazer alguns melhoramentos no carro também, porque ainda não é vidro elétrico. E tem algumas savelas que tem outras. Mas eu vou colocar isso, é baratinho colocar. Aham. A gente vai arrumando ela. Eu vi que já tem som. Não tem? Não é aqui. Ah, tem original. Ah, original, é original. Pai, eu sei que, ó, a chave dela... Mano, é zero, né? Tem com alarme também. Tem chave cópia também. Tudo. Tudo. E é o seguinte. Esse aqui, eu lembro, meu pai, mano, é o surf. Só que um dia, pai. Espero um dia conseguir ainda te dar a torção da Pajero, tá ligado? Ah, é. Ele fala desse negócio. Eu não sei nem que carro que é esse aí. É Pajero Fu que fala? Não, é Pajero Dakar. Dakar. Mano, eu falei... Como é que ganhei, mano? É 100 reais. É, essa menina é bem baratinha aqui, mano. Não, foi de pai. Foi difícil encontrar. E essa corenda. Fala das cores. Acho a preta. Agora, é essa cor prata, viado. Nossa! Eu vi uma ontem, mano. Eu tava achando um sorvetinho que a família viu a surf ontem. Às vezes era eu, mano. Não é, viado? Porque aquela lá tava rebaixada pra caramba. É, essa aqui também vai ser. Não, mano. Oi? Mano. Tá tudo original. Não, tá tudo, mano. Tá feliz, pai? Que seu novo carro de pesca... Vamos já pescar? Vamos já pescar? Vamos já pescar? Entra aí, mano. É só lá buscar e fazer isso. É só uma castraia aí dentro, pai. Não. Tipo assim, galera. Lembrando, não é um carro novo do ano. Igual eu dei pra minha mãe, no caso. Não é um carro, tipo... Não, mano. Não é um sonho de muitos. Só que isso aqui é um sonho... Como posso dizer? É um sonho... Antigo. Antigo, tá ligado? É igual a minha irmã. Quando eu falei, Dani, eu quero te dar um carro novo. Você quer o quê? Um K? Você quer um Celta? O quê que você queria? Um Fusca? 1975. Mas, moleque, você viu o Fusquinha dela... Você deu o Fusca. E o pai... O Dani sabe que o pai sempre foi louco nessa tal surf. Lembra quem falava? Desde sempre, né? Assim, naquela... Pá, giro. É. É verdade, mano. É verdade. Motorzinho até... Ah, é, pê. Dá pra nós turbinar. Agora... Agora, o pai, se ele rebaixar e colocar um som, ele vai poder pros rolê, mano. É, moleque. Meu pai não gosta disso. Ó, vindo a Bato Batista? É, moleque. Tchau, carreira. DJ Wagner. Agora, meu pai é mais durão, tá ligado? Deixa ele curtir agora saberem dele. Ele gosta de ver isso aqui, ó. Ele gosta nem de ver lata, mano. É. Ele gosta de ver motor. Pai, é 1.6. Se eu não me engano, é 1.6. Tem algumas que é 1.8, mas essa é 1.6. Isso. Mano, você pode ver que nunca foi mexer. Sei ladinho, ó. Nunca bateu. Legal, mano. Mano, pra quem... Pai do céu. Só Deus sabe o quanto foi difícil já saber. Galera, eu fui em todas as lojas de Londrina. Não tinha. E, tipo, perguntava. Falou, meu, se você achar, você me fala que eu compro. Porque não tinha, tá ligado? É zero, né, mãe? Tá louco. Zero, zero, zero. Ele foi... Mano, é uma saveira sem mancada, galera. Extra, mano. Pelo ano. 60 mil quilômetros rodados, viado. Agora? Rapaz. Meu pai deixar a saveira aqui... É. Tipo, eu já tenho... A gente que é moleque diferente. Eu já quero rebaixar. Eu já sou uma saveira cross, mano. Eu já sou uma cross. Se fosse bater, seria uma cross. Ah, não. Mas... Não é, Pi? Ah, não. Mas, pra mim, tanto faz. Eu quero. Eu quero cross. Eu gosto da cross. As momentos... Tu fala que é surf cross, mano. É as duas, tá? Mano, eu compro uma cross, viado. Vamos, meu sonho. Meu pai vai emprestar a saveira. Eu vou rebaixar e vai ficar da hora. Eu vou comprar um ano. Se Deus quiser, esse ano ainda... Vamos ver, pai. É o segredo dela já. É, sei não. Chegar aqui e vai pagar que negócio na roda aqui. Ô, pai. Que que é isso aqui? Vamos dar uma voltinha, pai? Bora. Bora? Então, bora. Bora. Vai, pai. Primeira partidinha dela, hein? Ó, tem que esperar apagar aquela luzinha ali, ó. Você vai se agachar. Não vai. Aí, vai. Pô, a interna é igualzinho do seu gol, né, pai? Igualzinho, parecido. É G4. Que a gente vai falar, galera. A interna dela, mas a interna dela, ó. Já conta com banco de couro que, mano... Nenhum carro daquela época, pelo menos não contava que banco de couro, né? Vamos abrir aqui pra ventilar? Vamos abrir. Ó. Pronto. Janelinha. Ó, eu vou colocar vidro elétrico ainda, tá, galera? Tem tudo uma coisa. E eu vou colocar ar, porque algumas salveiras dessas não vem ar. Não sei por quê. A maioria das alterações, galera, eu vou tá fazendo essa selana ainda, porque... Né, mano? O bagulho entregar o bagulho zero pro meu pai. Porque é uma salveira antiga, né, mano? 2008, 2009. Mas as coisas pequenas. O resto, mano, ela é zero. Só tem que colocar o vidro elétrico mesmo, que vocês vão ver nos próximos vídeos colocando e tal. O que que você acha, pai? Já rebaixar? Fazer alguma coisa? Como assim? Não vai pôr ar? Hã? Não vai colocar o ar? Não, ar também, né? Rebaixar pra quê? Expeção ar, tô falando, pai. Ah, tá. Onde é? Tô brincando. Olha o valentinho dela, a coisa mais linda do mundo, mano. E aí, pai? Molinho o câmbio? Não, eu tô estranhando, muito macio. Por que? Será que é nova também, né? Ah, é nova, né, pai? Confortável, hein, galera, mano? Eu vim andando com ela, pai, é gostosinho. A preagem é muito mole. Meu pai jurava que era pra mim esse carro, velho, mas na verdade, mano, é pra ele, mano. Pai merece isso. Pai merece demais. Cê é louco, mano. Top. Vai, pai. Agora a rua tava só pra nós, mano. Bota a primeira, vai. Bota a primeira aí, pai. Pô, louca lá, ó. Não precisa. Acelera, filho. Pô, é fortinho, mano. Ai, pai, coitado que eu não sei como tá o freio dela. Tá, pia, coitado é forte, mano. Então é isso, mano. Eu vou deixar agora meu pai curtir o carro, né, mano? A gente tava conversando aqui em off e ele ainda acha que é brincadeira. Ele acha que o carro não é pra ele. Cê acha que ela trolaja, pai? Não é não, pai. É seu, tá no seu nome já, filho. É meu, é nosso. Mas, mano, é o presente novo do meu pai. Que nem eu falei, não é ainda a tão sonhada pajero que eu sei que ele ama, né, mano? Porque ele tem que conquistar o primeiro sonho primeiro, mano. Tem como esse. Esse que eu não sonho, né, pai? Esse aqui, eu acho que se passasse reto, cê ia ter, vai, 80 anos. Ia falar, nossa, eu nunca tive aquela soaveira tosada, né? Não encontra, eu não fabrica mais, né? Isso aqui, do jeito que ela tá, é, meu, é nova, é zera, não tem. Mosca branca dos olhos azuis. Mosca branca dos olhos azuis. Mosca branca dos olhos azuis, pai. Isso, igualzinho, eu tô feliz pra caramba. Então deixa ele curtir. A gente vai sair pra pescar, tá ligado? Vamos fazer uma viagem com o carro dele. Mano, eu quero fazer bastante coisa. Eu vou saber que vai tá agora aqui na nossa família. É o carro novo do meu pai, porque o carro dele, infelizmente, eu acabei estragando, galera. Saiu da oficina hoje, né, pai? O gol, né? Oficina. É, eu judiei tanto dele que... Ah, vira e mexe tá dando pra pra mim, né? Vai, vai, vai. Fazer o quê? Agora meu pai tá com a saveira com o gol, irmão. Então é isso, galera. Boa deixando de aqui. Se você gostou do carro novo do meu pai, mano, deixa o like, mano. Já comenta o que você achou do carro. Mano, o carro é... Mano, olha ali, galera. 63 mil quilômetros rodados, mano. Nossa vida, o surf, mano. 2008, 2009. Mas nunca, nunca, mano. Tamo junto, mano. E fui! Tchau, tchau.